Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia. Projetos em tramitação no Congresso Nacional buscam a proteção dos animais, a força dos pequenos negócios na geração de empregos no país na retomada econômica. Moda sustentável cresce e ganha destaque cada vez mais no Ceará. E o trabalho do Ministério Público do Ceará para evitar que conflitos acabem no Judiciário. Agora, no primeiro expediente desta segunda-feira, 1º de novembro de 2021. Bom dia! Uma decisão inédita da Justiça do Paraná garante mais direitos aos animais. No Congresso Nacional, vários projetos defendem o mesmo tema, a segurança jurídica dos animais. Eles fazem parte de uma quantidade considerável de lares brasileiros. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, 46,1% dos domicílios tinham em 2019 pelo menos um cachorro. Já os gatos eram parte de 19% dos lares brasileiros. Com tantos animais em casa, cresce a preocupação quanto à segurança jurídica dos bichinhos. Uma decisão do Paraná reconheceu o direito dos animais entrarem na Justiça como autores de uma ação. O que significa que cães, gatos e outros animais podem defender seus próprios direitos, ainda que por representação. O animal é indo a juízo, pleiteando em juízo em nome próprio e não mais por meio do seu tutor ou por meio de alguém que o represente. Então, isso está em linha com a mais moderna teoria dos direitos dos animais, que é uma teoria que vem ganhando espaço no mundo inteiro e que no Brasil ganha cada vez mais espaço. Lucila Cabral é presidente da Comissão de Defesa dos Animais da OAB Ceará e lembra que a própria Constituição já assegura direito aos animais. É bom que se diga que a nossa Constituição assegura o direito à vida e à dignidade dos animais. E esta decisão acompanha o entendimento dos tribunais superiores. Veja-se, por exemplo, a recente decisão do STF na ADPF 640 do Distrito Federal, na qual ficou assegurado o direito dos animais e o tribunal entendeu, ao julgar esta ação, por unanimidade, que os animais apreendidos em situação de maus tratos não podem ser abatidos. Na Câmara dos Deputados, um projeto de lei já aprovado no Senado acrescenta um parágrafo ao artigo 82 do Código Civil sobre a natureza jurídica dos animais domésticos e silvestres. Essa bióloga é defensora dos animais e ressalta a importância da proposta. A PL 654 debate a garantia de direitos aos animais. Esse projeto de lei tem uma grande importância, pois está baseado em evidências científicas, que declaram e afirmam que os animais sentem dor, alegria, tristeza, e tem um sistema neural capaz de identificar quando estão sofrendo maus tratos. Então, quando eles estão submetidos a situações que não são ideais, onde eles não podem expressar seu comportamento, sentem dor, sentem sofrimento, e isso é muito relevante. Os pequenos negócios geraram 85.800 novos postos de trabalho em setembro, 37% a mais em relação ao mesmo período do ano passado, totalizando 82% das vagas criadas com carteira assinada. Os dados são do SEBRAE, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que mostram a força dos pequenos empreendimentos. Os impactos da pandemia afetaram diversos segmentos da economia no país. Empresas fecharam as portas e os índices de desemprego ainda assombram a população. Mas, na contramão dessa realidade, as micro e pequenas empresas estão cada vez mais fortes. Elas representam 63% do total de empregos criados em setembro no país, superior às médias de grandes empresas. E o Ceará é o segundo maior gerador de postos de trabalho. Quando a gente analisa os dados do Caged, a gente vê que os pequenos negócios têm se sobressaído quando você olha para o todo. Só agora, nesse ano, por exemplo, até o mês de agosto, os empregos gerados no total, as empresas pequenas, micro e pequenas empresas, elas representam 82% do total de emprego gerado no país durante o ano de 2021. Aí a gente percebe a importância que é esse pequeno negócio para o Estado e para a economia de uma maneira geral. Para este especialista em varejo, a tecnologia tornou-se uma importante aliada para os pequenos negócios. Catálogos virtuais, envio de links de pagamentos, entrega por meio de delivery, foram algumas das estratégias utilizadas por pequenos empreendedores para tentar superar esse período de crise e suavizar as perdas. No campo ainda da digitalização dos negócios, a gente pode destacar parcerias com influenciadores digitais. Na área agora da gestão interna da empresa, que eu chamaria a gestão financeira especialmente, a gente pode destacar aí uma revisão geral de despesas e custos e a desenvolvimento de novos fornecedores na busca de matérias-primas alternativas ou substitutos. E foi com o planejamento técnico e investimento em marketing e comunicação que essa empresária resolveu ampliar seu café com um novo negócio no segmento de alimentos. Em 2020, ela precisou até mesmo contratar mais mão de obra. Ficamos muito inseguros, sem saber como o cenário do mundo iria reagir. Então, no primeiro mês, nós ficamos pensando, analisando como seria. E no segundo mês, nós abrimos uma empresa de comida saudável, que aí agregou para o que nós já fazíamos no nosso café. Como foi uma empresa do zero, nós contratamos mais funcionários. Já tínhamos funcionários do Iuca e nós tivemos que fazer mais contratações. A partir já do terceiro mês, quarto mês. E foram empresas como as da Lana que fortaleceram o saldo de empregos no Ceará. Comparado a agosto de 2020, com o mesmo mês de 2021, houve um aumento de até 300%. Os pequenos negócios têm crescido e seguem garantindo a ocupação no Ceará. Quando você vai andar nas pequenas cidades e nos bairros, você percebe a quantidade de pequenos negócios que estão dentro desses ambientes. Esses pequenos negócios são aqueles que empregam. As pessoas que estão no primeiro emprego, que muitas vezes não têm ainda uma capacitação técnica ainda desejada pelos grandes negócios. As grandes empresas, elas geralmente pedem pessoas que têm uma capacitação técnica um pouco mais avançada, um nível de escolaridade um pouco maior e fica aquele meio que ainda não conseguiu alcançar esse nível, ele fica sem poder alcançar o emprego da grande empresa. Mas ele é absorvido pelo pequeno negócio. O número de trabalhadores por conta própria já totaliza mais de 25 milhões no Brasil. O patamar é recorde na série histórica. Mais de 80 mil pessoas decidiram empreender no Ceará desde o começo da pandemia, o que significou um avanço de 25,6%. O total de microempreendedores individuais no Estado saltou de 316.450 em abril de 2020, primeiro mês completo da crise sanitária, para 397.522 em setembro deste ano, segundo dados do Portal do Empreendedor. A articuladora da Unidade de Políticas Públicas do Cebrae Ceará, Wilma Almeida, analisou esse crescimento. Influenciados pela pandemia, pela crise do desemprego, principalmente muitas empresas foram surgindo também por necessidade. Mas há também as possibilidades que as empresas podem também empreender por oportunidade. Principalmente o segmento hoje das Dark Kitchens, que são as empresas que vão surgindo na questão do delivery. A gente vê um avanço muito grande. 30% realmente dessas empresas que foram surgindo no setor de alimentação vão impulsionando realmente esses números. Esta loja, localizada no bairro de Onísio Torres, já está há quase 10 anos no mercado. Apesar de muitas empresas terem sido prejudicadas na pandemia, eles driblaram as dificuldades com muita criatividade. Algumas estratégias ajudaram bastante a gente para enfrentar isso. Primeiro, entender o que o público estava querendo, que realmente eles não estavam mais consumindo presencial, ninguém podia sair de casa, Então a gente teve que ofertar coisas do gênero voucher, compre agora com o voucher de tal para ajudar a empresa e receba daqui a tanto tempo, quando as lojas abrirem, isso foi uma das coisas que a gente fez. Promoções, fizemos desconto para quem se vacinava, apresentando cartão de vacinação, a pessoa comprava com desconto. E se reinventando como um todo, observando que o mercado estava vindo e trazendo. O Luan é sócio de uma empresa de corretora de seguros. Apesar do quadro de funcionários ter sido reduzido durante a pandemia, ele também teve que usar estratégias para minimizar os danos. Reduzir todos os gastos, principalmente as despesas fixas, negociar tudo o que a gente tinha para negociar, principalmente aluguel, esses custos que realmente dá para chegar junto ao fornecedor e tentar dar uma diminuída. A gente comprou alguns serviços de treinamento, com o pessoal que faz treinamento da parte comercial e no mercado, então a gente tentou melhorar um pouquinho como o pessoal tratava o cliente, principalmente por telefone, que era uma coisa que a gente não tinha tanto contato. Para este economista, é muito importante o incentivo ao empreendedorismo para a economia do país. O estímulo ao avanço do empreendedorismo é muito salutar. Há pessoas que são talentosas e que se estimuladas nesse campo geram riqueza, geram emprego, geram produção, geram produto e geram impostos para a comunidade. Moda sustentável, modalidade de criação de produtos com valores voltados ao meio ambiente, crescem cada vez mais no Ceará. Especialistas e empresários comentam a decisão de investir na área. Como forma de conscientizar e trazer novos valores na criação e vendas de produtos, a moda sustentável tem crescido no Ceará. Desde a escolha das matérias-primas ao descarte do excesso, tudo é feito e pensado para preservar o meio ambiente. A especialista em desenvolvimento sustentável, Helena Stella Sampaio, pontua que acredita que a moda tem que ser sustentável para a proteção de recursos naturais. A moda sustentável também se preocupa com a inclusão social de quem tradicionalmente usa recursos naturais da Caatinga para fazer moda, de quem empreende na moda cearense para valorizar corpos reais e quem reconhece o belo vestir a partir da vegetação e cultura cearenses. Pesquisadora na área de consumo sustentável de moda, Érica Caliope, ressalta que a moda sustentável é um contraponto da moda descartável presente atualmente dentro da indústria de vestuário mundial. A lógica da moda descartável é compre muito, use pouco e descarte rápido. Fazendo esse contraponto, a moda sustentável traz o conceito de desenvolvimento sustentável e de sustentabilidade para a moda. De que forma? Pensando, projetando, produzindo, comercializando, consumindo e descartando uma peça alinhada ao conceito de sustentabilidade. A empresária Marina Cavalcante criou uma empresa no período de pandemia que tem como produtos materiais artísticos em tecidos estampados e tingidos naturalmente. Ela usa de substâncias encontradas em folhas, raízes, plantas, entre outras. Marina explica um pouco como iniciou esse projeto. Através de um processo de me conectar com a natureza, de mudar meu estilo de vida, de entender mais sobre necessidades sustentáveis para viver, não necessariamente para consumir. Mas aí eu fui acessando plantas, eu caminhava e as folhas me chamavam a atenção, a cor das folhas. E aí nesse processo de descoberta meu, pessoal, do meu processo de autoconhecimento, eu fui desenvolvendo alguns produtos. Eu trabalhava, já era autônoma, trabalhava com assessoria de comunicação, mas eu queria cada vez mais exercer a minha expressão. Empresário no ramo de moda praia, Tiago Figueiredo, ressalta que além de pegar todos os materiais de fornecedores que trabalham de forma sustentável, ele também prevê o descarte sem prejudicar o meio ambiente. Eu quis atrelar a sustentabilidade porque é um compromisso que eu acho que toda marca nova, tantas antigas que já estão no mercado, já deveriam estar tomando esse compromisso, quantas novas já devem nascer com esse compromisso. Veja daqui a pouco o trabalho do Ministério Público do Ceará para evitar que conflitos acabem no judiciário. O primeiro expediente volta já. O Ministério Público do Ceará tem contribuído para evitar que conflitos acabem no judiciário. É através da mediação comunitária que problemas que fatalmente iriam para a judicialização são resolvidos rapidamente e de forma pacífica, com o auxílio dos mediadores. Conciliar, apaziguar, pacificar, chegar a um acordo. Muitas vezes, resolver um conflito, uma desavença ou um desentendimento parece difícil. Em algumas situações, a falta de diálogo torna algo simples em um problema que pode se arrastar por muito tempo. Foi o caso do César Nascimento. Há quase dois anos, ele e a ex-companheira dele não conseguiam entrar em um acordo sobre o pagamento da pensão alimentícia das filhas. A gente não tinha diálogo porque sempre tinha discussão do lado pessoal contra as nossas filhas. E como a gente não tinha nenhum diálogo, nada para conversar um com o outro, a gente não tinha como negociar essa parte da pensão. Faz quanto tempo isso aí? Um ano e meio, faz dois anos agora. O caso só foi resolvido quando ele conheceu a mediação. Essa técnica de solução de conflitos busca a pacificação social, fortalecendo os vínculos entre a comunidade, desenvolvendo assim uma cultura de paz. Aqui no Ceará, os núcleos de mediação comunitária oferecem espaços adequados para cidadãos que estão em conflito possam resolver suas desavenças com o auxílio de um mediador. A ideia é que as pessoas busquem resolver de forma amigável o conflito em questão, formalizando um acordo sem a necessidade de processos e sentenças judiciais. Se eu fosse fazer isso pela injustiça mesmo, ia durar de seis meses a um ano. Aqui, em dois dias, resolvi tudo. A Sibélia procurou o núcleo de mediação comunitária da Jurema, em Calcaia, para poder receber de forma regular a pensão alimentícia do filho que teve com o ex-marido. A solução veio rapidamente. Cheguei aqui, eu conversei, foi muito rápido, logo foi solucionado. Chamaram ele, ele veio, a gente conversou e estabeleceu o valor, o dia, foi tudo certo. Quando eles têm alguma dificuldade de entendimento entre eles, os vizinhos com o outro, por motivos às vezes tão simples, né? Mas como eles não têm aquele conhecimento do entendimento de se entender entre si, né? Procura o núcleo, que é o núcleo que tem os mediadores capacitados, né? Para ajudá-los a entender como é que deve resolver seus conflitos. O Ministério Público do Ceará é pioneiro no país na implantação da mediação comunitária. A ideia é promover a pacificação social, o fortalecimento das bases comunitárias e a prevenção e solução de conflitos. O primeiro núcleo de mediação comunitária do Ceará foi implantado há cerca de 20 anos, no bairro Pirambu, em Fortaleza. A ideia era montar um equipamento que possibilitasse o acesso da população a uma forma mais fácil de resolver conflitos. Devido à dificuldade que as pessoas dos bairros mais distantes têm do acesso à justiça, de encontrar advogado e a defensoria pública, a dificuldade que as pessoas têm de resolver esses conflitos, né? Conflito de vizinhança, conflito de família, porque a pessoa vai na delegacia e a delegacia não quer resolver. Aí, para levar isso à justiça, é muito mais problemático. Então, devido a essas situações, foi-se e o Ministério Público, há 20 anos atrás, né? A doutora Socorro França resolveu criar esse primeiro núcleo no Pirambu para começar a resolver esses pequenos conflitos, né? Conflito de familiar, conflito de vizinhos, né? Na mediação, é fundamental a figura do mediador. Ele não tem poder sobre as partes, não pode decidir por elas, nem sugerir a solução do conflito, mas facilita a comunicação e ajuda a criar opções para que possam chegar a um acordo que seja consensual e satisfatório para os dois lados. Na estrutura do programa, cada núcleo possui um supervisor, que é responsável pela parte administrativa e pelo gerenciamento das atividades de mediação. São cerca de 130 mediadores comunitários no total, pessoas que dedicam parte do seu tempo para ajudar outras pessoas a resolverem problemas. O mediador comunitário desenvolve um trabalho voluntário, sem vínculo empregatício, com base na lei do voluntariado. Muitos deles conhecem a mediação sendo parte interessada de um acordo e acabam se apaixonando pelo serviço. Foi o caso da Tânia Monteiro. Ela chegou ao núcleo de mediação do Antônio Bezerra para resolver um conflito. Ficou tão satisfeita com o resultado que se encantou com a mediação, se engajou no núcleo e até assumiu a função de mediadora. O serviço a inspirou a dar um passo a mais na vida, ingressar no curso de Direito. A boca que pede é a mesma que tem que voltar para agradecer. E eu agradeço a Deus, primeiro, e o programa, porque eu não conhecia o que era o programa. Eu tinha uma pessoa, essa pessoa teve um conflito comigo, ela me ligava, ela me insultava, e eu não queria prejudicá-la, mas eu também queria resolver o meu problema. Aí marquei a mediação, quando foi num dia marcado, dia e hora marcada, eu vim. Quando eu cheguei, ela fez a mediação conosco, foi imparcial, eu conversei, a pessoa também convenceu, eu ouvi e eu falei, porque a mediação é ouvir e falar. Pronto, eu já saí daqui muito aliviada, apaixonada por um programa. Em 2014, eu fiz o curso de mediadora, e pronto, desde o curso eu estou aqui. E agradeço muito a Deus, porque o programa é lindo, é o acolhimento, a maneira como os mediadores fazem esse trabalho, é um trabalho espetacular, relevante. Há cinco anos, a pedagoga Marinalva Freitas também conheceu a mediação, quando precisou recorrer ao serviço para resolver um problema. A pessoa, para quem ela tinha vendido uma moto, não queria fazer a transferência do veículo. O acordo se deu tão rápido, que ela resolveu ajudar os outros com o trabalho de mediadora. Quando aconteceu isso, eu fiquei encantada, com o método de resolução dos conflitos, que foi uma coisa rápida, e eu fiquei encantada. E quando eu cheguei aqui no Núcleo, eu vi um anúncio, um comunicado, que ia haver curso de formação de mediador. E logo, logo, já me interessei, já me inscrevi para ser mediadora. Mudou minha convivência com a minha família, mudou o meu relacionamento com os meus amigos, porque a gente aprende a conduzir, você leva daqui e coloca em prática. Os mediadores, eles são voluntários, que são capacitados, eles fazem um curso, que é dado pelo Ministério Público, o Ministério Público capacita e supervisiona esses núcleos, esses mediadores. Nos núcleos de mediação comunitária, é possível resolver problemas de conflito familiar, conflito de vizinhança, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade, separação consensual, dissolução de união estável, conflito de imóvel, conflito de locação, conflito trabalhista, cobrança de dívida, conflito do consumidor, conflito societário, conflito escolar, difamação, injúria, calúnia, ameaça e apropriação em débita. Aqui no núcleo de mediação comunitária do Antônio Bezerra, são realizados, em média, cerca de 150 atendimentos por mês, entre orientações, encaminhamentos, abertura de procedimentos e sessões de mediação. O programa conta ainda com outros 10 postos fixos, como esse, em Fortaleza, região metropolitana e também no interior do estado. Na capital, além do bairro Antônio Bezerra, é possível ser atendido nos núcleos localizados nos bairros Pirambu, José Walter, Parangaba e Bom Jardim. Os municípios de Calcaia, Pacatuba e Maracanau, na região metropolitana, e Sobral e Forquilha, também contam com o serviço. O programa possui ainda um núcleo de mediação itinerante. Um ônibus adaptado leva à mediação às comunidades que mais necessitam das atividades e divulga os serviços do Pronomec. E são pessoas que se dedicam à comunidade. É muito interessante quando você visita um núcleo como esse, perceber o nível de engajamento, de como as pessoas valorizam essa chance de que a própria sociedade, sem a interferência do judiciário, resolva os seus problemas. O primeiro expediente está terminando. Às 10h para 7h da noite tem o Jornal Assembleia. Acesse também o nosso portal na internet, o endereço al.ce.gov.br. Um bom dia para você e até amanhã. e até amanhã.